Oi Nation, o que vocês querem? Billboard! Então é o que vocês terão nas... Notícias da Gringolândia! E... Especial Billboard Music Awards Vem que aqui o edredom é mais quentinho Hã? De onde eu tirei isso, gente? Bora! Vamos começar pelo começo Pois quem é a gente pra desconstruir um clichê, não é mesmo? E o começo foi... Animal! Nick Minaj cantando 4 músicas Quatera! Primeiro que na intro rolou todo um remember ali das fases e dos clipes da Minaj Ô Nika, nosso coração é seu Nick mandou No Fraud com Lil Wayne O Drake não subiu no palco? Por quê? Posso saber? Tá! Depois foi a vez de Light Up My Body com David Guetta Que tá com um visual super estranho, aliás Na sequência temos Suola com Jason Derulo E a finaleira com Regretting Your Tears Com o pessoal do Vale dos Suicidas da novela A Viagem E depois que a Onika deu aquela destruída linda Vanessa Hudgens mostrou quem é a Narcisa que você respeita E mandou uns rap da Nick Aliás, Vanessa, medicação corretíssima Pode manter Outra performance que tava geral de zóio e que não decepcionou foi a da ex-harmonia do pop Camila Cabello Ou Camila Hair como rola no rolê Foi a primeira apresentação inteiramente solo da Camis na televisão Porque ela já tinha cantado com o Machine Gun Kelly na Ellen Bad Things E já tinha cantado Hey Ma com o Pitbull e o Jay Balding no Movie & TV Awards E no BBMAs foi a vez de Crying in the Club com aquela intro de I Have Questions Ah, e vocês acharam que a gente não ia falar nada da nossa Mailoca? Minha Miley Boo tá viva! Ela cantou o Miley Boo de um jeito tão malaviloso Com um arranjinho mais country Shortinho call girl E muita emoção Ela até chorou E a família Cyrus tava lá em peso Foi o pai dela, Billy Ray e a irmã Noah que apresentaram o Mailoca E teve umas bolas, tipo os balões do clipe Foi de liça E falando em de liça O que foi a Lorde cantando Greenlight no karaokê? Gente, como é tudo essa mina Vem melodrama Queremos cantar tudo com emoção No karaokê, no carro Na cara dos outros, na rua Assustando geral e talvez sendo preso E essas coisas Drake cantou o Gaio Chester nas Aguinhas da Fonte Belladio E foi o clássico caso de Grito Berro Tiro Morta Lindo E ele parecia inofensivo, mas te dominou Drake do céu! Levou 13 prêmios dos 22 a que estava indicado E quebrou o recorde da Adele de vencedor de mais prêmios em uma única noite Os Chainsmokers, que também estavam indicados em 22 categorias Levaram 4 prêmios por Closer E fizeram uma apresentação meio meh Mas tá ok, whatevs Gente, sabe quem levou um prêmio só? Mas parece que foram vários O BTS Que banda fofa Eles levaram na categoria Top Social Artist Que é uma categoria votada pela audiência Ah, mas a gente sabia Porque o BTS Army não tá de brincadeira Agora seríssimo O que foi Celine Dion cantando My Heart Will Go On em comemoração ao Titanic? Puta merda, que emotions! Cher também mostrou que a fonte da juventude existe E tá no quintal da casa dela Porque, mano do céu! Essa mulher tem os melhores cirurgiões trancados numa salinha tipo cativeiro da Beyoncé 71 anos e corpinho de imortal Susana Vieira, Cry Me A River Além de embasbacar todo mundo com seu feitiço Ela ganhou o Icon Award Pá! Vai falar um pouco dos vencedores, vai! Drake levou mil prêmios Entre eles Top Male Artist Top Artist Top 200 Artist Mil rolês Zen levou Top New Artist B ganhou Top Female Artist E fechou a balada Quem fechou o rolê foi Bruno Mars Cantando e dançando bem showmanzão mesmo Em Versace On The Floor Ah, BBMs, volta mais, viu? Traz o pessoal, você já é de casa E essas foram as premiadas Notícias da Gringolândia Especial Billboard Music Awards Assina nóis! Fui! Black Hole Sun Won't you come So wash away the rain Black Hole Sun Won't you come Subscribe below are you? ho